Um escândalo sexual envolvendo um craque japonês. Júnia Ito, atacante do Rens e da Seleção do Japão, está sendo acusado de abusar de duas mulheres em um hotel, durante uma viagem para enfrentar o Peru, em 23. Ele nega tudo e quer uma fortuna de indenização. Presença constante na seleção do seu país. Mas a sua carreira está em risco por causa de uma grave denúncia. Duas mulheres afirmam que ele as forçou a ter relações sexuais com ele em um hotel em Osaka, onde ele estava concentrado para um jogo contra o Peru, em junho de 23. Elas dizem que foram jantar com ele e depois foram levadas ao seu quarto. Lá, ele teria abusado delas, com a ajuda do preparador físico da equipe, que também é suspeito do crime. Júnia Ito nega as acusações e diz que tudo foi consensual. Ele está processando as mulheres e pedindo uma indenização de 200 milhões de ienes, o equivalente a 6 milhões e meio de reais. Ele alega que elas estão mentindo e que prejudicaram a sua imagem e a sua carreira. Por causa do escândalo, ele foi cortado da seleção que disputou a Copa da Ásia em fevereiro deste ano, no Catar. Ele segue jogando pelo Rens, que ocupa a oitava posição no campeonato francês. O caso está sendo investigado pela polícia japonesa, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. Enquanto isso, Júnia Ito tenta manter o foco nos gramados, mas sabe que pode perder tudo se for condenado pela justiça.